Estou presa Estou presa Estou presa Estou presa por um cordão Me solte, meu bem, me solte Me prenda no coração Estou presa, meu bem, estou presa Estou presa por um cordão Me solte, meu bem, me solte Me prenda no coração Nos teus olhos pequeninhos Eu perdi o meu olhar Quando os teus olhos se fecham Sinto a luz nos meus paldores Muita gente pergunta De quem é meu coração Mas eu te peço, querido Que nunca reveles, não Mas eu te peço, querido Que nunca reveles, não Estou presa, meu bem, estou presa Estou presa por um cordão Me solte, meu bem, me solte Me prenda no coração Estou presa, meu bem, estou presa Estou presa por um cordão Me solte, meu bem, me solte Me prenda no coração Estou presa, meu bem, estou presa Estou presa, meu bem, estou presa Obrigado.